Partiu o Planeta Atlântida 2020, o planeta feito pra você, dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, a Saba em Atlântida, só quem faz seis, patrocínio M, você tem seu estilo, a Révia tem todos, Coca-Cola, gás pra curtir o Planeta Atlântida 2020, Bairro e Sol, o plano que é teu parceiro no planeta, classificação etária sujeita a autorização judicial, proibida a venda ou a entrega de bebidas ao colégio das menores. Ah, eu tinha deixado aberto, ainda bem que o cavalinho não fugiu, né? Olha as marrequinhas ali, cara, olha, as marrequinhas. Oi, gente, aqui é a Juju Marcelo e eu quero falar pra vocês do Garupa Mulher, uma exclusividade do S de mobilidade Garupa para as minas que preferem se deslocar por aí com motoristas mulheres, viajando na total segurança e ainda apoiando o trampo de outras mulheres. E mais, o Garupa tem também serviços para objetos e estudantes. Bairro, chuva e tal, vindo, vai chover de novo. Hein, grandão, vamos ali no teu lugarzinho? Vamos? Vamos no teu lugar? Vamos? Hein? Não, 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 não é eu me morder. Não, não, não é pra mim morder, seu abobado. Não, não é pra mim morder. Vamos lá, vamos, aqui ó. Não me morder. Olha, grandalhão. Vem aqui, aqui ó. Hidalgo, vem aqui ó. Vem aqui ó. Vem Hidalgo, aqui ó. Hidalgo, vem aqui ó. Hidalgo, vem aqui ó. Vem Hidalgo, aqui ó. Hidalgo, vem. Hidalgo. Oi Hidalgo, vem. Hidalgo, vem aqui ó. Vem cá, aqui ó. Tem que mostrar o caminho, que é bonito. Hidalgo, aqui ó. Hidalgo. Hidalgo. Tá nem mostrando, não, né? É uma coisinha, né? Vem Hidalgo, vem. Aqui ó. Vem Hidalgo. Aqui ó. Vem cá. Aqui ó. Não, é ali cara. Aqui ó. Hidalgo, aqui ó. Vem. Vem aqui. Vem cá. Aqui ó. Hidalgo, aqui ó. Vem Hidalgo. Aqui ó. Vem cá. Vem Hidalgo. Vem cá. Aqui, vem. Vem cá. Vem cá. Já temos estudão, não. Espero que esteja arando. Vem cá. Não concreto com essa estrutura. Virgo fechado.